Galera, eu estou inventando mais uma vez aqui. Ah, tomate. É... Eu inventando mais... Esse aqui não é esse cantadinho não. Esse aqui é isso mesmo. Eu vou filmar aqui etapas, entendeu? Quando ela está no fogo. Entendeu? Vou filmar as etapas porque... Vou organizar a bateria do meu celular porque eu preciso gravar o xarope, entendeu? Os grandes do xarope estão tudo ali, olha. Você quer o xarope? O xarope lá, olha. Dá para ver? Dá para ver. Então, hoje é o xarope. Então, eu vou ter que gravar dois vídeos. O meu celular não permite gravar os dois vídeos simultâneos. Simultâneo e simultâneo. Se eu gravar um, não vou conseguir gravar o outro. Então, esse aqui eu vou gravar por etapa. Vou pausar aqui e deixar no carregador. Mais uma etapa aqui, olha. O que eu quero fazer, eu acho que é muita linguiça, entendeu? Então, eu vou ficar a linguiça aqui, dar aquela douradinha. Agora vou tirar um pouco da linguiça e deixar ela fritar um pouquinho mais aqui para a gente comer, acrescentar por cima, viu? Tá aqui. Olha só a linha básica, tá? Dividir a linguiça. Na minha opinião, isso aqui é para a gente comer depois. Com mistura, isso aqui faz parte do linguiça. Como eu acho que vai ficar muita linguiça, então eu dividi. Essa aqui a gente vai comer por cima e aquela faz parte da parada que eu vou fazer agora. E aí, galera. Agora é a hora do meu TPA preferido aqui, né? Saison Nordeste. Vocês já sabem, já. Estou experimentando uma coisa nova. Meu grill acabou. Sou fã do grill. Mas aqui eu encontrei esse novo aqui, ó. Toque de limão. Primeira vez que eu estou usando. Não sei se vai ficar bom, mas eu acho que o ruim não vai ficar. Mas tá bom. Esse aqui é miojo, tá? Não é macarrão, não. Miojo e arroz. E tá no ponto. Aí agora o que eu faço? Eu pego o creme de leite. Corto. Vou pausar para cortar o creme de leite aí. Vou explicar com você como é que vai ser. Tipo. Tá vendo? Aí eu pego o creme de leite aqui agora. Compreendo esse creme de leite. Porque talvez não vai ficar para dar o tom que eu queria. Não sei. Vou tentar colocar só meio creme de leite. Porque eu vou precisar de um pouco do creme de leite no final. Eu acho que esse aqui de creme de leite tá bom. Não tem um pouquinho ainda. Aqui dentro. Você pode ver. Não sei se você consegue ver. Acho que sim agora. Então. Aí agora. Não mexe. Caraca. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou só com o canhão. Esse negócio. E aí. A ideia é ser planos. Dar aquela cremosidade. Olha o que eu faço. Eu espero dar aquela fervida primeiro. Com o creme de leite. Com o creme de leite. Estou achando que foi para o creme de leite. É o que eu quero fazer. Não sei para você. Mas estou achando que foi para o creme de leite. Mas estou achando que foi para o creme de leite. Aí eu espero dar aquela fervida. Entendeu? Com o creme de leite. Sentir. O negócio da linguiça. Um cuidado. Que você tem que ter. Tipo assim. Não coloque sal. Não tem sal. Porque está fazendo com linguiça. Tipo assim. A linguiça. Às vezes você coloca sal. Uma coisa assim. Pode ficar um pouco salgada. Até para quem nem pertence. Entendeu? Então. Acaba. Não sente o gosto da palhada. Porque o sal. Não deixa. E. Queijo. Mussarela. Boaço. Vou. Vou. Trampar o preço aqui. Para não matar ninguém do coração. Está ligado? Queijo mussarela. E. Queijo prato. Eu queria fazer quatro queijos. Mas só deu para fazer com dois. Entendeu? Vamos. Estou. Estou... Miojo... Você vai comendo de solteiro, tá? Quando era solteiro fazia muito isso aqui, tá? Quando era solteiro fazia muito essas... Bebequices Agora eu vou pausar porque eu preciso mexer a parada aqui Agora é a hora que eu vou colocar o salão A hora que eu vou colocar o salão aqui Agora eu coloquei o restante do creme de dente, né? Tá vendo a caixinha ali, ó? Coloquei o restante do creme de dente Coloquei o restante do creme de dente Porque eu senti que estava muito seco, entendeu? Está um pouquinho seco ainda O fogo está baixo Fala de amor, meu Agora eu vou cortar o salão Eu vou pausar... Aí... Hum... Já sei o que eu vou fazer Hum... Não tem Não tem, não tem, não tem O que eu ia fazer pra ele dar uma... Ficar um pouco mais suculento, menos duro Eu ia colocar um pouquinho de leite Leite de caixinha, mas não tem leite de caixinha Aí como não tinha um leite Aí eu fui obrigado a colocar mais um pouquinho de creme de leite, entendeu? Pra ficar nessa... Nessa coloração que eu gosto, né? O sazon eu coloquei só um pouquinho, tá ligado? Misturei Aí agora eu coloco mais Vou sapecar o sazon Sapecar o sazon com a esquerda Pra ser difícil, né? Hum... Tá bom? E agora eu vou... Queijo... Prato Tem quatro fatias de queijo prato aqui Deveria cortar eles? Deveria Mas... Ó... Uma camada de prato Cara, não sei o tempo desse negócio aqui não Bom, essas paradas é... Vocês calculam como tá... Tá bom Aí galera O final é esse aqui, entendeu? Você joga o queijo por cima Tá? Tá começando a ferver Eu vou esperar mais uns cinco minutos Mais ou menos é o tempo que tá... Vai terminar essa música aqui agora Do... Menos é mais E... Não conhece essa música aí Tá? Em quantos minutos de música? É isso aí Quando acabar a música, eu finalizo O resultado final ficou esse aqui, tá vendo? O resultado final ficou esse aqui, tá vendo? Porque ele tá derretido agora Só pegar... Colocar no prato, no libecinho se quiser Tem arroz Tem... Feijão E... Tá pronto pra papou Agora é só limpar a bagunça Tá ligado? E aí galera O resultado final ficou esse aqui Será que já chegou aqui Viu? A panela da parada Aí agora eu vou colocar o sinal pra carregar Pra poder filmar o xarope depois